Interrompemos nossa programação para horário reservado a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei 9.504 de 1997. Em breve, voltaremos com nossa programação normal. Quando eu e Lula começamos nos anos 70, o Brasil enfrentava uma ditadura. A gente não podia nem falar sobre política. Lula era sindicalista em São Paulo. Eu era do movimento comunitário em BH. Quando o governo Lula começou em 2002 e Nilmário era ministro, a minha vida também estava só começando em BH. Eu era mais uma menina negra da periferia, filha de uma família pobre que não era acostumada a sonhar. E se hoje eu sou candidata a vice-prefeita em BH, é pelas oportunidades que o governo Lula trouxe para as pessoas como eu. Nas eleições, às vezes é difícil entender quem é quem, mas a gente é do PT. O PT tem lado. O lado é periferia, o lado de quem mais precisa. Já fizemos e propomos de novo um governo popular. Vamos continuar construindo essa história juntos. Meus amigos e minhas amigas, Nilmário foi meu ministro e sempre lutou pelo direito do povo. Você sabe, na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Vote Nilmário. Vote 13. João Vitor Xavier. Um novo horizonte para BH. Essa é a saúde que o Calil diz que melhorou. Fala com a amiga, tem médico, mas e cadê os médicos que só ficam esperando, esperando, esperando e nunca quer atendido? Para mim, mais médico, né? Porque a gente precisa de mais médicos. Muitas pessoas desistiram por falta de médico, que não tinha médico na unidade. Se a pessoa chegar borrendo aqui, morre. É desesperador você chegar num poço de saúde, numa UPA, num hospital, com dor, com um filho nos braços, ardendo em febre, um idoso passando mal, precisar de um médico e não ser atendido. E a prefeitura tem a obrigação de garantir o cuidado de verdade com as pessoas. Mas na atual gestão, a saúde piorou. Em BH, ela andou para trás. Para uma pessoa conseguir uma consulta de um especialista, seja um ortopedista, um neurologista, a espera pode chegar até 18 meses, um ano e meio, gente. Essa pode ser a diferença entre a vida e a morte. Meu nome é Elayne Prudência Rodrigues, tenho 62 anos e sou aposentada. Passei um mal, muita dor no peito e cheguei na UPA e eu fiquei aguardando. Mais de duas horas esperando para poder ser consultada, onde descobriram que eu estava infartando. Primeiro foi a UPA, depois mandaram para São Francisco e São Francisco me liberou para voltar para casa. E eu estou aguardando há quase dois anos a cirurgia. A gente se sente potente, porque fica esperando, aguardando e não sai a resposta para a gente, então é meio difícil. A pessoa tem que ter coragem mesmo para poder enfrentar isso tudo aí e mudar mesmo a saúde, porque precisamos de mudar. A saúde de BH continua na fila de espera. Nós vamos implantar o programa Virada da Saúde e já deu certo no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Funciona assim, a prefeitura faz parceria com hospitais e clínicas particulares e paga para você usar essa estrutura, a equipe médica, os equipamentos e horários alternativos, quando normalmente o hospital está vazio. E dinheiro para isso tem. A prefeitura tem previsto para esse ano mais de 4,5 bilhões de reais no orçamento para a saúde. E com apenas 1% desse orçamento, 45 milhões, dá para praticamente zerar a fila de espera nesse atendimento especializado e de exames. Com cuidado de verdade, com planejamento e usando bem o orçamento da prefeitura, nós vamos melhorar a saúde de BH. Vamos virar esse jogo. Vai dar certo. João Vitor Xavier, um novo horizonte para a saúde de BH. Você já deve ter percebido que minha campanha é diferente. Eu não faço promessas. Eu acredito sim em projetos estruturados e viáveis para BH. E é por isso que sempre vou te explicar o que eu vou fazer, como fazer, quanto vai custar e de onde vai vir o dinheiro. Tudo preto no branco. E para conhecer alguns dos nossos projetos, basta apontar para esse código aqui. Vamos virar esse jogo. Vai dar certo. Essa falta de educação foi mais danosa do que a gente podia imaginar. A qualidade do ensino público da capital caiu vergonhosamente. Calil falhou aonde não podia falhar. Me desculpe, Calil, mas falta de educação não dá mais. Depois da pandemia, chega de mesmice. Agora é reinventar o governo. É mudar para melhorar ou caminhar para o caos? Sou Marcelo Souza e Silva, líder logista e gestor público. A seu dispor. Marcelo Souza e Silva. Prefeito 51. Começa agora o programa Calil 55. BH tem prefeito. Toda criança com 5, 4, 3 anos, nós já universalizamos esse pessoal. Não falta vaga nas escolas para esse pessoal. Claro que falta ainda o horário integral para todos. Falta aí. E isso é gradativo que nós vamos fazer. E agora nós vamos universalizar 2, 1 e 0. Com a ajuda das creches conveniadas e com as EMEIs. Nós colocamos em 4 anos quase 20 mil crianças para dentro da sala de aula. Ah, mas como? Uai, desocupando sala de entulho, sala de música que não tinha um tambor, biblioteca que não tinha livro. E fomos construindo salas de aula. E trazendo esse corpo importante, porque escola é recheio, escola é igual hospital. Não me venham com construção, não. Você tem que dar curso. A gestão Calil, ele nos deu a tão sonhada autonomia financeira e administrativa das EMEIs. Além disso, que foi o mais importante, um investimento na formação daqueles professores que ainda não tinham a graduação necessária para subir de nível. Eu não estava conseguindo uma vaga para minha filha na EMEI. Com a ampliação que teve pelo prefeito Calil, eu consegui uma vaga para minha filha. Nossa luta, ela vem se estendendo há anos. E foi na gestão do prefeito Calil que nós conseguimos uma melhoria salarial em relação à educação infantil, ao ensino fundamental. E o que nós fizemos com esse pessoal da educação, além do maior aumento da história das professoras de Belo Horizonte, nós vamos continuar esses cursos, nós vamos continuar a rechear essas escolas, nós vamos continuar a credenciar creches. Escola não é coisa simples, é coisa que tem que ser levada a sério. Ah, eu vou construir isso, vou construir aquilo. Não vamos, estamos num ano pós-pandêmico. Nós temos que dar segurança pedagógica aos alunos, que é o que o plano já está pronto, e segurança física de isolamento e lavagem de mão. Então, o problema de escola é muito grave e muito bem olhado na prefeitura de Belo Horizonte. Haja visto que mais de 200 creches foram reformadas. Para enfrentar os inúmeros problemas de Belo Horizonte, precisamos restabelecer a sintonia com o governo do Estado e a harmonia com o governo federal. Nós vamos trabalhar com todo o apoio do presidente Bolsonaro, do governador Zema, para podermos resolver os problemas da nossa cidade. Para fazer isso acontecer, aperte o 10 e confirma. Lafayette Marley é 10, em defesa da família. Ser de esquerda para mim hoje é uma posição civilizatória. Eu sou a favor da vacina e não da cloroquina, da ciência e não das fake news. Eu sou contrário a Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Eu sou o Adson Ribeiro, candidato de esquerda à prefeitura de BH. Os ricos têm muito tempo de TV e a Áurea tem uma campanha feita com o apoio de pessoas como você, que acreditam em uma política diferente e em uma BH melhor e mais justa para se viver. Conheça mais em aurea50.com.br Sei que ninguém faz nada sozinho e eu conto com os melhores apoios. Essa é a diferença de quem anda bem acompanhado para quem anda sozinho. Escolha o diferente e viva a diferença. Rodrigo Paiva Prefeito. É novo, é diferente, é 30. Programa Luísa 45 Prefeita. Eu venho na Sofia Sofri, eu me sinto impotente. Tipo, nossa, eu queria tanto ela, eu coloquei ela no mundo para ela sofrer. A gente vê ali diariamente, a gente acorda, olha para o coxinho deles, não. Você tem que ser melhor para poder construir um futuro melhor para eles. A gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente não mede esforço. A gente faz de tudo para dar para os nossos filhos uma condição melhor. E a prefeitura tinha que ser assim, colocar as pessoas acima de tudo. Vote Luísa Barreto Prefeito. Juvenal Araújo Vice-Prefeito. Vote 45 PSDB. Vote 45 PSDB. Vote 45 PSDB. O que é isso?